Olá! Olá! Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos ver notícias sem importância. É aquelas notícias que não tem importância nenhuma. É muito engraçado. As notícias sem importância mais engraçadas. Sabe aquela notícia que não serve pra nada? Se vocês souberam ou não, não vai mudar nada. Seja bem-vindo. Se você quer novo, clica no botão inscreva-se, ativa seu sininho. Seja bem-vindo, clica no botão inscreva-se, ativa seu sininho, deixa seu like, compartilha o vídeo. Tem muito vídeo legal no canal. Meu nome é Davis. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Muita coisa legal pra você. Então vamos lá, pra tela. Primeira notícia sem importância. Olha isso! Sem importância. Primeira notícia sem importância na tela, olha só. Essa aqui vai mudar sua vida, hein? Fique ligado que é a melhor notícia que tem. Subway está sem azeitona em conquista, hein? Essa é uma notícia aí muito... Então o Subway ficou sem a... Olha, peraí, eu me perdi aqui. O Subway está sem azeitonas em conquista, tá? Nesse caso, é uma notícia que vai mudar muito a vida das pessoas, tá? É, realmente. Não tem azeitonas no Subway. É, em conquista, tá? Na cidade de Conquista, o Subway está sem azeitonas. Se você comer um lanche do Subway, em conquista você vai poder passar vontade, porque... Mas graças, ainda bem, né? Que já passou isso daqui. Ainda bem que já passou a data, então tá tudo bem, tá? Agora já tem azeitona. Desde essa época, o Subway já tem azeitona. Você pode já pedir seu lanche com azeitonas. Escreve depois aí nos comentários qual é o lanche do Subway que você mais gosta, tá? Eu gosto muito, 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 daquele frango com cream cheese. Nossa, aquilo é bom. Daí eu coloco maionese e coloco molho... É, molho de parmesão. Acho bem gostoso aquilo lá. Vamos lá, próximo. É bom, eu comi ontem o Subway. Hum, bom. E se você pede de 30 ou de 15, eu peço de 30. Vamos lá, olha esse. Dona de batata doce, em formato de pato, diz... Fiquei com dó de comer. Uma batata doce em formato de pato, caralho. Olha o nível da notícia. Então, ó. A dona... A dona da batata doce em formato de pato ficou com dó de comer, então... Não dá, né? Imagina comer uma batata doce em formato de pato. Realmente, né? Tá vendo? Então a dona ficou com dó de comer. Temos que respeitá-la, né? Notícias sem importâncias mais engraçadas. Olha esse. Galinha atrapalha trânsito ao invadir ponte entre São Francisco e Auckland. Então, ó. Galinha atrapalha trânsito ao invadir ponte entre São Francisco e Auckland. Pior que os caras tiraram foda a galinha, pra provar que é verdade, ó. Tipo, é totalmente sem importância isso, né? O que importa pra alguém na vida uma notícia dessa? Vamos lá, quero mais. Notícias sem importância. Tudo em câmera lenta. Olha isso, que importante. Bumbum de modelo é atingido por deliciosos morangos. Então, ó. Tá vendo? Isso aqui é muito importante, essas notícias. Pra quê? Alguém noticiou uma coisa dessas, né? Bumbum de modelo é atingida por deliciosos morangos. Vamos lá, próxima. Olha essa. Chuva obrigou pessoas a usarem guarda-chuvas. Pelo menos a gente aprendeu o plural, né? De guarda-chuva. É guarda-chuvas. Acho que é isso, né? Acho que é isso, né? Deixa eu confirmar. Eu vou confirmar aqui pra vocês. Ai, ai, ai. Que legal, cara. Muito engraçado isso aqui. Aqui, ó. É guarda-chuvas mesmo. Então, ó. Vê isso certinho. E guarda... É isso, ó. É isso mesmo. Guarda-chuvas. Então, tá certo a matéria. Só que é uma matéria um pouco inútil, né? Tipo... Chuva. Ah, isso é achatando jornal. Jornal é aquela coisa, né? Ninguém mais lê jornal, acho, né? Chuva obriga as pessoas a usarem guarda-chuvas, né? As notícias mais... Sem importância. Muito engraçadas. Vai, vamos pra próxima. Olha só. Rio, SBT. Esse aqui do SBT. Cedai deixa moradores na merda. Literalmente. Que isso? Que que é isso, cara? Isso aqui será que foi de verdade no jornal? SBT Rio. É muito engraçado, né? Você dá... Vamos lá. Mais. São as notícias mais sem importância... Sem importância de verdade. Olha esse. Engavetamento de 46 veículos mata 4 mortos no Chile. Como assim? Matou 4 mortos. Um acidente... Chile. Santiago da Chile. Um acidente envolvendo 46 veículos entre carros, motos e caminhões. Ocorreram nessa quarta-feira e resultou em 4 mortes e 25 feridos numa estrada. É uma notícia trágica, né? No Chile. O acidente aconteceu na rodovia. Então, engavetamento de 46 veículos mata 4 mortos no Chile. Olha, perigoso. Esse aqui foi muito perigoso. Vamos ver mais. Olha esse. Aqui saiu também. Acho que é GNT. Globo News. Polícia fecha a Avenida Paulista nos dois sentidos. Para evitar que manifestantes fechem a Avenida Paulista. Qual a utilidade dessa notícia? Fecharam a Paulista para evitar que as pessoas fechassem a Paulista. As notícias mais sem importância de todas. É muito legal, né? Tipo, é muito joia. Vamos lá. Quero mais. Tem mais coisa ainda. Homem teve ereção por duas semanas após tomar remédio... Não, não, não. Essa aqui não pode. Essa aqui não. Homem que teve ereção por duas semanas após tomar remédio... Põe o hospital no pau. Não, não. Não, não. Não, não. Não pode ser. Não pode ser que alguém... Ai, Deus do céu. Homem... Ele teve... Ainda bem que ele teve, né? Mas teve ereção por duas semanas após o hospital no pau. Ah, é. Notícia sem importância total, né? Vamos ver. Boa notícia. Pedro come frango. O que é isso? Peraí, deixa eu pôr pra vocês. Peraí. Boa notícia. Pedro come frango, cara. O que é isso? Que boa notícia é essa? Pedro come frango, cara. O que é isso? É uma boa notícia. Pedro come frango. Ah, notícia sem importância é muito engraçada. Vamos ver mais. Gansos são usados como segurança em presídios do Piauí. Veja o vídeo. Tem um vídeo ainda. O presidente do sindicato diz que barulho das aves serve de alerta para os PMs. Fato inusitado ocorre na penitenciária de Esperantina. No óleo do Piauí. Olha só. Totalmente sem importância. Gansos são usados como segurança em presídios do Piauí. Se o preso decide fugir, o que eles fazem? O ganso corre atrás. Não, não, não. Ah, é muito legal, né? As notícias sem importância é mais engraçada. É muita coisa boa. Alunos confundem choque com performance e aplaudem vítima. Nossa. O que que... Não, não acredito. Tipo, a pessoa levou um choque e acharam que a pessoa estava fazendo uma arte, uma performance. Aham. Vamos lá, mais, mais. Tem muita coisa boa. PCDF aprende 2 mil selos de LCD e prende 4. Após receber denúncia anônima, a PCDF prendeu onda em 4 pessoas na rodoviária por tráfico de drogas. Com os suspeitos, foram aprendidos 2 mil selos de LCD. LCD? O que é isso? LCD, é isso mesmo? Sei lá, não é só... Vamos lá, mais. Catanduva teve só 2 casos de dengue em dezembro. Em dezembro. Dezembro. Tá, ainda bem, né? Bem não, né? 2 é muito já. Vamos lá, mais. Sambu está sem azeitonas em conquistas. Aqui a gente já viu. Muito legal, né? Vou trazer mais pra vocês. Cara, é muito demais isso aqui. Quero mais. Nossa. Tem que respirar, porque depois desses aqui, meu, a gente tem que respirar um pouco, porque é muito engraçado, né? É muito legal. São as notícias engraçadas, né? Mas sem importância de todas, porque não tem importância nenhuma. Vamos lá. Tem mais, hein? Pior que tem mais. Segonha parece brigar contra a própria sombra em zoo alemão. É muito legal. Tipo... Ah... Não, e o pior de tudo é assim... O que tem a ver a cegonha brigar com a própria sombra? Nada a ver. O pior é um ser humano que foi lá no zoológico alemão e foi ver a cegonha. Ele parou. Ele estava no zoológico vendo os bichos. Ele olhou assim e falou... Nossa, olha. Parece que a cegonha está brigando com a própria sombra. É muito legal. Essas aqui são as notícias mais sem importância de todas, cara. Eu nunca vi alguma coisa mais sem importância que essa. Tem mais. Vamos lá. Quero mais. Olha só essa. Olha só essa. Olha só essa. Ah, essa aqui já vi. Olha só essa. Homem que dizia... Homem que se dizia lobisomem realmente vira e não consegue voltar ao normal. Não. Não pode ser. Saiu mesmo. É um... O que é isso? No... É... Inecia. Olha isso. Um homem da cidade de Carazinho dizia à população que era o lobisomem. Então, olha. Você viu o que aconteceu? Ele dizia que ele era o lobisomem. Então, tudo bem. Acontece. Ai, ai. Daí, após essas falsas informações, ele se transformou em lobisomem com um paz de mágica e não conseguia retornar ao seu estado normal. Você acha que isso é verdade? Isso aqui é fake news, não é? Ou não? Está meio estranha essa notícia, não é? Olha só. Vamos ver a cara dele. Vamos ver. Ah, não. Não. Não pode ser. É uma máscara. Será que é uma máscara? E aí? Ajudou? Mudou alguma coisa da sua vida? Alguma notícia dessa? Teve alguma diferença? As notícias sem importâncias mais engraçadas. Você gostou? Você que é novo, clica no botão inscreva-se. Não te clicou ainda. Ativa o seu sininho, deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Todos os dias tem vídeo novo aí. Não esquece do sininho ativado e deixar o seu like. Assim o YouTube vai saber que você gostou e vai te entregar mais vídeos. Agora aqui e aqui vai aparecer novos vídeos no YouTube. Ele vai indicar para você tanto aqui e aqui novos vídeos. Continua assistindo. Faz uma maratona que tem muito vídeo legal. Você vai se divertir muito. Até o próximo vídeo. Tchau!